Música A Câmara Municipal de Natal tem uma nova presidente. A vereadora Nina Souza tomou posse para conduzir a Câmara Municipal de Natal em ato solene realizado na tarde desta segunda-feira. O cargo foi transmitido pelo presidente, vereador Paulinho Freire, que se afastará das funções por dez dias para assumir a Prefeitura de Natal. Ao passar a presidência da Câmara, ele falou que confia na atuação de Nina Souza. Eu não tenho dúvida, até porque foi uma linha determinada pela mesa diretora, não é uma decisão unilateral do presidente, e eu tenho toda a confiança que ela manterá isso e dará prosseguimento aos atos que a mesa já publicou. Feliz por assumir interinamente a Câmara Municipal pelos próximos dez dias, Nina Souza falou da importância de uma mulher chegar ao cargo mais alto do poder legislativo. Nós sabemos quais são as medidas, sabemos o que é que é preciso para que realmente a gente coloque a Câmara aqui no prumo. Para nós é uma alegria muito grande, é um período curto, mas extremamente significativo. A posse da vereadora Nina Souza como presidente em exercício da Câmara foi prestigiada por familiares, amigos, servidores, além de nove vereadores e da secretária adjunta do Gabinete Civil do Estado. Todos parabenizaram a nova gestora da Câmara Municipal. Em nome da governadora Fato, a gente traz saudação aqui para a vereadora Nina, que assume nesse momento terinamente a presença da Câmara, também ao Paulo Freire, o vereador, que agora também vai assumir a prefeitura da capital, Natal, e colocar na nossa disposição de manter o diálogo, trabalhando pelo bem do Rio Grande do Norte, pelo bem do povo de Natal. É um momento importante porque a Câmara Municipal presente nas decisões da prefeitura de Natal através do nosso presidente Paulo Freire, e a Câmara muito bem entregue à vereadora Nina Souza, que também goza de um grande prestígio entre seus pares. Então ficamos muito tranquilos de que essa modificação não vai alterar em nada o nosso dia a dia, o bom andamento dos nossos trabalhos. E aí E aí E aí E aí